Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui para o canal, vou mostrar uns ataques que você vê, uns ataques top, uma estratégia fortíssima, duas estratégias, você treinar nela e ficar bom nesses ataques, você vai dar altos PT aí, é bem top, se gostar aí, não esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais o canal, inscreva-se no canal, você não é inscrito, para dar aquela moral aí, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, compartilhe com a galera, essa estratégia velho, é com um auk, um auk com um alun e pé bobate velho, uns ataques aí ó, se você não manja de balão e o auk velho, pé bobate é fácil velho, é verdade, é um ataque mais fácil aí ó, para a galera que não manja muito com balão velho, que ataca com balão é complicado, eu mesmo não uso, porque sou meio noob, caralho, eu sou um merda meu irmão, e pé bobate é o ataque para nós aí velho, agora para quem manja aí velho, de uauk, lalum velho, estratégia top aí ó, vocês aí, treinar velho, vocês viram mito aí ó, então vamos lá, só PT de qualidade, vou começar por esse aqui ó, um auk lalum, velho, fazer aqui um auk, se você não manja velho, é melhor fazer outra estratégia aí, do próximo ataque que eu vou mostrar, pé bobate, porque, aqui um auk velho, é muito difícil, é muito complicado, se você não tem costume usar velho, treina, se um treino der certo cara, vai em outra estratégia aí, eu mesmo não uso, porque fazer aqui um auk velho, precisa de muita atenção velho, e é complicado, e balão também né velho, balão também é bastante difícil, e então esse ataque aqui, eu acho o ataque mais difícil do Crash of Clans, porque, o auk velho, é muito complicado de fazer, e o balão, é o ataque mais forte, e é complicado também, de fazer drop, então eu acho mais difícil, e a galera usa bastante, porque é o mais forte né, e o que mais da PT, eu não sei ver 12, você vê 12, a galera usa demais velho, e é bastante top, é a verdade, não minto, e para você velho, utilizar o auk lalum, o auk velho, o que você tem que fazer para quê, para poder pegar, a rainha, às vezes a águia, e o castelo, você fazer uma entrada com a queen, para você pegar velho, a rainha inimiga, o castelo, e dar um direcionamento para o seu drop, igual aqui ó, nessa lateral estava mais fácil para ele pegar a rainha, e ela funilou aqui ó, soltou um baby, entrou com a queen aqui ó, entrou com o rei, para o rei limpar essa construção, para a rainha poder entrar, porque ela entrando, ela vai ter um valor enorme, ela vai pegar a xb, você vai pegar a água, vai pegar o castelo, vai pegar a queen, então velho, para atacar com o balão, tem que pegar a rainha e o castelo velho, porque conforme a tropa que tem no castelo, o cara ripa os balões, ripando os balões velho, a merda está feita, então aqui ó, ele entrando aqui ó, ele vai funilar aqui, entrar com a queen, a queen vai pegar aqui, o will vai soltar o rei, a queen vai entrar nesse banco que está aberto, vai pegar essas defesas, e o dispersor, e o drop velho, vai ficar encaminhado, porque não tem como dropar por aqui ó, por causa do dispersor, está vendo? Então como ele entrou aqui, ele vai pegar até o dispersor, ele entra aqui ó, você fora do dispersor, aí ele roda aqui, o balão vem aqui ó, e vem pelas costas do dispersor, aí é GG velho, mostrar para vocês aí ó, sabendo usar aqui um alco velho, para conseguir pegar a rainha e o castelo, cara, cara, dificilmente não dá PT, é muito azar se não der PT, olha ali ó, o baby aqui para fundo lá ó, porque se não tiver, se não tiver pega essa função, a rainha roda, igual aqui ó, se não pega essa função, a rainha pega essa bomba, pega a coisa, e é perigo dela rodar para cá ó, então ele vai soltar o rei aqui ó, para o rei limpar essa função, e limpando essa função, a rainha vai entrar no vão ó, empolgante, ó, como pegou aqui esse morteiro, ela vai entrar ó, ó, e aqui já vai estar afunilado ó, já vai pegar aqui ó, o rei já vai limpar essa lateral aqui ó, ó, ela vai entrar ó, vai pegar as duas XBs, vai pegar todo o mago, a águia, vai pegar o castelo ó, olha o castelo, o castelo tinha dano velho, se não pega o castelo aqui se dá merda, se vai fazer um alco da merda e morre a rainha, e não pega o castelo velho, aqui é hippie ó, porque é castelo de dano, ó, ali já vai pegar o espessoa e já vai dropar ó, já deu o direcionamento ó, ó, tá vendo já pegou o espessoa, ele entrando aqui ó, ele vem para as costas e o espessoa ó, agora é só dropar velho, ó, é o ataque mais forte aí, você tem vontade de aprender velho, é só treinar, se você manjar velho, de LALUN velho, o ALK LALUN aí ó, você vira MITA aí velho, que é o ataque mais forte, não tem segredo agora só, administrando velho, o aceleração, o feitiço ó, e da PT faz cara, ó, congelou a TI ali ó, ó, faz, vai sobrar um monte de balão, a Queen viva ainda ó, a Queen tava full life, olha aí velho, acabou a defesa, agora é só limpeza, olha aí, swag rainha, um monte de balão, olha tanto que é forte cara essa estratégia velho, não é a toa que é a mais forte, que eu acho aí a mais forte do Clash of Clans velho, o ALK LALUN, é muito insano velho esse ataque aí ó, com você as tropas essas aí ó, você tem vontade de aprender velho, é só treinar velho, se você pegar uma noçãozinha aí cara, vira MITO, o outro ataque foi aqui ó, com pé bobate, pé bobate é um, eu gosto de usar velho, eu acho de boa, você não é tão bom assim, e nós acho que tava de boa pra atacar com esse tipo de ataque ó, porque pra usar pé bobate você tem que afunilar, agora ele entrou aqui ó, afunila, essas condições, afunila aqui ó, e entra aqui ó, porque entrando aqui já pega essas torres do mago, já pega TI, já pega águia, saltando o carro aqui ó, o carro vai fazer isso aqui ó, e vai pegar todas essas coisas, aí pode dropar os moncegos por aqui ó, porque aqui não vai ter torres do mago, e congela TI, no moncego aqui ó, porque essa aqui que irrita os moncegos ó, é torres do mago e TI múltiplo que mata os moncegos, igual as tropas vai entrar, vai vim aqui ó, vai vim pro centro, vai pegar essas defesas ou distrair, e os moncegos entram e entram livre sem dano, como assim? Eu não entendi. É de boa cara, esse ataque aqui não, não tem segredo, é afunilar e entra com o bonde, e ter cuidado dos moncegos, congelar as torres do mago e as TI múltiplo cara, não tem segredo, vou mostrar pra vocês aí ó, igual aqui essa lateral tava de boa pra usar um DG elétrico pra afunilar ó, porque não tinha defesa aérea pra irritar o DG elétrico ó, ó, o DG elétrico limpo aqui ó, top ó, ó, tá vendo que aqui ó, essa lateral já ficou praticamente afunilado ó, aí solta uma P.E.K.K.A. aqui ó, a que fosse eu teria soltado aqui pra ela descer pra cá ó, mas ainda foi de boa, porque esse, esse mago pega esse torrequeiro e já entra com o bonde ó, entrando com o bonde aqui não tem, não tem, não tem por onde rodar cara, não tem como rodar, vai entrar tudo pra dentro da vila ó, igual ali o mago já vai pegar aquela arqueira ó, olha aí, impossível rodar as tropas rodar ó, vai entrar tudo pra dentro ó, e entrando pra dentro ó, vai pegar as TI, vai pegar as torres do mago, as tropas vai vir pra cá, vai distrair essa torre ó, e você entra com o moncego aqui ó, que não tem dano pra matar o moncego ó, o que teria dano aqui ó, ela entrou com o moncego da arqueira ali ó, aqui essa TI já tá distraída com as tropas que tá aqui, não tem necessidade, não precisava nem ter congelado, porque a TI tava distraída com as pecas que tava aqui ó, olha aqui também já tava distraída ó, não precisava usar o gelo aqui ó, usava nessa, ó ó, só usar de novo ó, aqui o tornado ripou o mocego, mas praticamente acabou velho, a base olha hein, um monte de peca vivo, olha as pecas, praticamente não morreu nenhuma, todas as pecas vivas velho aí, cara é muito fácil, principalmente esse layout assim velho, que você vê tá no centro, que fica top você afumilar e entrar, você jogar as tropas tudo pra dentro, entra no onde você pega muitas torres do mago, o lado que você já pega bastante torres do mago, pra ter onde você usar o moncego, onde que não tem muitas torres do mago e TI múltiplo, e aí GG velho aí, as pecas praticamente todas vivas ó, Glória a Deus, olha as tropas essas daí velho, se você treinar, pegou dois mocegos, treinar essas tropas, esses ataque aqui velho, essa estratégia velho, você vai dar muito PT aí ó, e você tem dificuldade velho, esse outro tipo de ataque mais complicado, esse aqui é o top velho, eu gosto bastante de pé bobate, então esse aí galera, treina velho, treina no desafio aí velho, que você aprender usar, vocês vão imitar aí ó, certeza, então esse aí, espero ter gostado aí, se gostou aí, não esquece de deixar aquele like maroto pra ajudar o canal, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ativa o sino aí pra você não perder os próximos vídeos, compartilhe com a galera, e falou, tamo junto, é nóis! Tchau, tchau!